Música Muito bem, estamos de volta, amantes do tênis em todo o planeta aqui pela TV8, trazendo para você Partida válida pela final da chave de simples do torneio Challenger Internacional de Tênis de Cortina, na Itália Torneio da série Challenger da ATP, que distribui premiação total de 64 mil euros aos tenistas participantes Confronto envolvendo o austríaco Gerald Melzer, cabeça de chave número 3 da competição Que está aqui enfrentando Roberto Carballos Baena, da Espanha O primeiro set foi vencido pelo tênis espanhol com certa facilidade, 6-1, com duas quebras de serviço de vantagem Enquanto está havendo aí a conclusão da fase de preparação da quadra de Saibro, da quadra central Vamos aqui aos dados estatísticos do primeiro set Começando por Gerald Melzer, nenhum ace, nenhuma dupla falta, 70% de primeiro serviço 50% dos pontos ganhos com o primeiro saque, apenas 33% com o segundo Nenhuma chance de quebra, 15 pontos Carballos Baena, um ace, nenhuma dupla falta, 59% de primeiro serviço Mas acabou compensando com 77% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 67% com o segundo Pouco mais que o dobro do austríaco Duas quebras em 5 chances, 27 pontos O primeiro set durou 27 minutos E a vitória ficou para o tênis espanhol Roberto Carballos Baena, 6-1 Aqui na parte próxima do vídeo, Gerald Melzer vai servir com bolas novas Ele que trocou de camiseta, vai começar servindo o segundo set Lembrando que as trocas de bolas ocorrem após os primeiros set games jogados Já que a fase de aquecimento prévia à partida Com duração de 5 minutos Equivale a 2 games jogados por efeito de trocas E as trocas daí por diante ocorrem a cada 9 games jogados Excelente saque de Melzer Mas errou por pouco Partiu para o ataque, seria a bola vencedora Caso não errasse por 2 ou 3 dedinhos além da linha de base Bola fora, 0-15 Primeiro game, segundo set Esta é a quadra central do Tennis Country Club Cortina Na cidade de Cortina Danpezzo Se eu falei errado o nome da cidade agora há pouco Perdona-me, per favore Cidade que fica na região do Vêneto Nordeste da Itália Bolas altas nos golpes de backhand Aí pegou com atraso, Gerald Melzer Jogou longe da quadra Bola fora do austríaco, 0-30 Situação difícil aí Para o bom sacador austríaco Ele que teve o saque quebrado duas vezes Tomou um sufoco danado na primeira No primeiro game de saque dele No segundo game do primeiro set Sofreu 3 breakpoints Mas conseguiu reverter a situação Mas em seguida tomou duas quebras seguidas de saque Aqui, comete o erro não forçado Bola sobrou alta para o Melzer E não conseguiu passar por outro lado Na tentativa da passada 0-40, triple breakpoint Zerado está o austríaco no jogo E o Carbaez Baena está com duas quebras de serviço Em cinco oportunidades Segundo serviço Lá vai a pequena pegadora de bola Nossa, sofrendo para pegar a bola Ei, Carbaez Está tomando um belíssimo ataque E aqui, drop shot Meio que de forma abusada Mas Gerald Melzer foi lá E com um grande abuso da parte dele Na categoria, meu irmão Mas fez a bola vencedora Mas ele venceu o ponto desde o saque praticamente Fez uma outra devolução O Carbaez apenas foi obrigado a fazer a devolução defensiva E na volta, deixada do Melzer 15-40 Dois breakpoints E aí, na chance seguinte Aí está, Gerald Melzer Concede mais uma quebra de saque Erro não forçado de Gerald Melzer Na rede Terceira quebra de saque seguida Em favor de Roberto Carbaez Baena Que começa na frente 1x0 Segundo set Que coisa, hein Está em maus lençóis Gerald Melzer Que perdeu o primeiro set Após ter sofrido duas quebras de serviço E aqui, logo no primeiro game Sacando com bolas novas O Melzer acaba de perder o saque Prematuramente Vamos ver como vai ser aí A continuidade dessa partida Não começa bem o austríaco Final do torneio Challenger De Cortina D'Ampezzo Na Itália Temparada 2017 Que você confere por aqui Teve 8 Boa bola na subida de Melzer E no contra pé O austríaco faz o ponto Engraçado O Melzer está fazendo Algumas excelentes jogadas Mas não vencendo o suficiente Na partida Ele que apenas fez um ponto Até o presente momento Contra 7 de Carbaez Aliás, o Carbaez Que já fez aí na sequência 5 pontos Aliás, 5 games, perdão Não, perdão 6 games Porque ele fez os últimos 5 Do primeiro set E na sequência Ele abriu o placar Bola no contra pé Do tenista espanhol Para fazer a vencedora 15 iguais Segundo game Segundo set Jogou longe Geraldo Melzer Na última devolução E aí Jogou longe Madeira, madeira Elas foi a bola E depois O Melzer Deu uma outra bolada Madeira, madeira, madeira A bola está chegando Na Rússia E levou Warning Geraldo Melzer Nada, nada Conformado Com o seu desempenho Neste domingo 30 a 15 E era bola nova Já já O operador de bola Vai fazer a reposição Se é que já não fez Enfim Bate para o ataque Carba Tentou a contra Carga O Gerald Melzer Mas ele pegou com atraso E jogou para fora 40 a 15 Game point Lembrando que cada conjunto de bolas Utilizado na partida É de um total de 6 unidades Uma se foi E uma nova reposta no lugar Game point É, mais um pouquinho E o Carbaez Baena Realizava mais um ace Para ele Mas a bola Acabou tocando a fita Antes Primeiro saque Aí está Foi no mesmo lugar Ace para Roberto Carbaez Baena Que mantém o saque Se aproveitou melhor Neste novo conjunto de bolas Manteve o serviço Perdendo apenas um ponto E está o espanhol Confirmando a quebra Que ele obteve No game anterior Para fazer 2 a 0 Segundo 7 Ele que venceu O primeiro 6 a 1 Este foi o Segundo ace Realizado pelo Carbaez Baena Na partida Nenhum de Melzer Está servindo O austríaco Novamente Bola boa Dentro da quadra Tentou o drop shot Melzer Jogou no fundo O espanhol E terminou Com um voleio De costas De costas Eu tive a impressão O gesto O gesto do Melzer O que Ele passou Para Roberto Do outro lado Do outro lado Mas a bola foi curta Carbaez Baena Vai explorando O backhand Jogou lá no fundo E jogou para fora Exatamente isso Bola realmente foi um pouco longa demais Do Carbaez Baena Na tentativa da paralela 3040 Breakpoint nº 2 Segundo serviço Bom ataque do Melzer Mas nossa Outro contra-ataque Extraordinário De Roberto Carbaez Baena Mais uma passada Espetacular Do espanhol Para mais uma vez Quebrar o saque Do tenista austríaco Gerald Melzer É a quinta Quebra seguida Aliás, perdão Quarta Quebra seguida Desculpe Do tenista espanhol Para cima Do austríaco 3 a 0 Para Roberto Carbaez Baena Segundo set Voltamos dentro de setes Vamos aqui a campanha De Guilherme Clezar Em Cortina Ele jogou apenas As chaves de simples Venceu a Matteo Viola Da Itália Na primeira rodada 7-6 2-6 7-5 Mas foi vencido Exatamente pelo finalista Da competição Gerald Melzer Da Austria Cabeça de chave 3 Por 6-7 3-6 3 a 0 Para Roberto Carbaez Baena Segundo set Ele venceu o primeiro 6-1 No confronto Contra Gerald Melzer Da Austria Está muito estranho Nessa decisão Gerald Melzer Já teve o saque Quebrado quatro vezes O único game Que ele fez Foi ainda no segundo game Do primeiro set Bola fora Na devolução De saque De Gerald Melzer Saiu por muito pouco O árbitro de cadeira Frizou bem A saída da bola Além da linha de base 15 a 0 Boa bola de Melzer Excelente bola cruzada De backhand De Gerald Melzer Mais uma boa jogada Do Austríaco no jogo 15 iguais Aí vocês estão revendo A excelente conclusão Do último ponto jogado 15 iguais Estamos aqui no quarto game Deste segundo set de partida Aí faz uma boa jogada Roberto Carbaez Baena Bola vencedora Bola vencedora Bola vencedora do tenista espanhol Para poucos aplausos Afinal de contas O público está torcendo Para que Gerald Melzer Reaja na partida Já que ele está Perdendo a partida Por nove games a um Está feia coisa para ele 30 a 15 Bola vencedora do tenista espanhol E aí Bola vencedora do tenista espanhol Toque do espanhol Fechou muito bem a rede Roberto Carbaez Baena Fazendo um voleio curto e firme Belo drop volley do tenista espanhol 40 a 15 Game point Mais uma vez O espanhol Praticamente vem tendo êxito Para buscar confirmar Mais uma quebra de saque Até agora ele teve sucesso Em todas as vezes Em que ele teve o saque Quebrado anteriormente E aí está Mais um ex Para o espanhol Roberto Carbaez Baena Para manter o serviço E fazer 4 a 0 Segundo set Partida final do Internacional de Tênis De Cortina D'Ampezzo Na Itália Temporada 2017 Que você confere aqui na TV8 O espanhol portanto Chegou ao terceiro ex Nenhum do austríaco Que está aqui ao saque novamente Agora tentando fazer alguma coisa Faz outra bela jogada Gerald Melzer No contrapé do tenista espanhol Bela jogada 15 a 0 Estamos neste momento Com 48 minutos de partida 21 minutos jogados Neste segundo set Segundo serviço Partiu para o ataque Gerald Melzer Mas acabou deixando Na rede De 15 iguais Na partida final de duplas Gerald Melzer Que está aqui em quadra Jogou ao lado de Guido Andriotzi Da Argentina Perdão Itália Não Argentina E a sua dupla Acabou saindo vencedora Após vitória Sobre Stephen The Ward E Ben McLachlan Ambos australianos Por 6-2 E 7-6 O jogo aconteceu No sexto dia de jogo Sábado 29 de julho Madeira 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 E lá se foi Mais uma vez A bola de Gerald Melzer 15-30 Pouco desistiu De Aplaudir Para incentivar O Melzer Aconteceu Isto Na No game Anterior Dele Anterior Torcida Já desistiu Bela bola Bela bola Do Melzer Carbaez Baena Fez uma devolução Curta E muito alta Gerald Melzer Pregou fogo Partiu Com tudo Para cima E fez a vencedora Indefensável 30 iguais Big point Impreciso No saque O austríaco Vamos ver agora Bola na linha Do Melzer Ah não Cara Ah não Ah Melzer Ah no bueno Erro não forçado Do austríaco 30-40 Break point Para Roberto Carbaez Baena Nenhuma chance De quebra Para o austríaco Já o espanhol Tem 4 quebras De serviço Em 9 oportunidades Né Narrador Cinegrafista Acorde Wake up Please Sobe a rede Melzer Fez um bom Voleio Curto Mas olha só O Carbaez Baena Que toque Com muita Categoria Mermão Que bola Do Carbaez Baena De Slice Fazendo a passada Para cima De Gerald Melzer Para mais uma vez Quebrar o saque Do tenista austríaco Para fazer 5 a 0 Segundo set É Tá o caos Um set contra E 3 quebras De serviço contra Aí A coisa ficou difícil Na volta do intervalo Veremos O espanhol Servindo para o campeonato Quando voltarmos Muito bem Você está aqui na TV8 E este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos Trazendo para você Imagens dos torneios Da série Challenger Da ATP Onde você estiver Em todos os lugares Do mundo Novamente A TV8 Traz para você Imagens Da quadra central Do complexo tenístico Do Tennis Country Club De Cortina D'Ampezzo Na Itália Público aplaude Ao Gerald Melzer Tentando Reanimá-lo Novamente Quem está Com o saque Aqui É Roberto Carbaez Baena Servindo em 5 a 0 No segundo set Para o campeonato Troca de bolas Anguladas Foi para a paralela Com o Melzer Carbaez Baena Sólido Ah não Bueno Ah não Cara Ah não Gerald Eu só não entendi O que aconteceu Ali Se foi uma madeirada O que ele tentou É um golpe de slice Pegou muito mal Sei lá Espirrou O taco Que coisa 15 a 0 Muito sólido Em toda a partida Roberto Carbaez Baena Gerald Melzer Teve bons momentos Fazendo boas jogadas Mas Muito irregular Não consegue passar Do único game Que ele fez Que foi Ainda no primeiro game De saque No segundo game Do primeiro set Depois só quebra 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 Faz mais um eixo Roberto Carbaez Baena O quarto dele Na partida Contra nenhum Do Melzer 30 a 0 A dois pontos Do título De campeão Em cortina Roberto Carbaez Baena Mas também O espanhol O espanhol Está de brincadeira Toda hora Está jogando Na linha Está louco Você Roberto Ascoltame Só joga La pala Na linha Que coisa Terrible Ele não 40 a 0 Triplo Match Point Para o espanhol Que está A 1 Ponto Do campeonato Segundo serviço Finalmente um erro Não forçado Do espanhol E Roberto Concedendo mais um ponto Para o tenista Austríaco 40 a 15 Segundo Match Point Para Roberto Carbaez Baena Cabeça de chave Número 4 Da competição Enfrentando Cabeça 3 Gerald Melzer Tentou contra pé Carbaez Baena E está Conseguiu Provocando o erro Forçado De Gerald Melzer Que jogou na rede Vitória Do tenista Espanhol Roberto Carbaez Baena Cabeça de chave Número 4 Da competição Vencendo Ao terceiro Favorito Gerald Melzer Da Áustria 2 sets A 0 6 1 E 6 0 Placar final Aí está o Roberto Carbaez Baena Saudando o público Após O título Vitória Portanto Tranquila Do espanhol Em 55 Minutos De jogo Esteve mais Sólido O Carbaez Baena Mas O Melzer Teve boas jogadas Bons momentos Mas Que não foi possível Por exemplo Para Furar o pneu Neste Segundo set Ele Simplesmente Não conseguiu Não conseguiu Um jeito Para mudar A situação Na partida E acabou Sendo presa Fácil Na contagem Final Fez apenas Aquele primeiro Game No primeiro Primeira tentativa De saque E depois Só tomou Quebra 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 Até Ser Literalmente Pulverizado Foram 11 games Seguidos Em favor Do espanhol 11 a 0 Na sequência Enfim Este foi o placar Final Portanto Com 5 Quebras de serviço Em favor De Roberto Carbaez Baena Que acabou Vencendo Com parciais Muito fáceis 6-1 E 6-0 Ao tenista Austríaco Gerald Melzer Muito bem Já que Só para variar Livestream Não quer saber De Mostrar Cerimônia De premiação Fazer o que Paciência Não tem jeito Vamos trazer Aqui portanto As estatísticas Finais Desta rápida Partida de tênis Que conferimos Aqui na TV8 Geraldo Melzer Nenhum ace Nem mandou Pela falta 65% De primeiro Serviço 42% Dos pontos Ganhos Com o primeiro Saque 31% Com o segundo Portanto Os números Do Melzer Pioraram Do primeiro Para o segundo Sete Nenhuma chance De quebra 23 pontos Na comparação Com o primeiro Sete O Melzer Fez apenas 8 pontos No segundo Sete O Roberto Carbaez Baena Fez 4 aces Cometeu Duas Duplas Faltas Manteve O percentual De 59% De primeiro Serviço E melhorou Com relação Ao percentual De pontos Ganhos Com o primeiro Saque 82% Mantendo Também Com relação Ao segundo Serviço 67% 5 quebras Em 10 chances Portanto Foram 3 quebras Em 5 oportunidades No segundo Sete Para o espanhol Além de 51 pontos Marcados A partida Durou 55 minutos Com vitória Do tenista Espanhol Roberto Carbaez Baena Que desconta No head to head Após a fácil Vitória De placares Tranquilos Sobre O Gerald Melzer Tênis Austríaco Parciais De 6'1 E 6'0 Roberto Carbaez Baena Conquistando Portanto O título De campeão Do torneio Challenger Denominado Internazionale De Tênis De Cortina Na cidade De Cortina D'Ampezzo Na região De Veneto Na Itália Só para fechar A transmissão Relembro que o Guilherme Clezar foi o único Brasileiro presente Ele venceu a primeira Partida Passando no terceiro Sete A Mateu Viola Da Itália Mas sendo vencido Exatamente pelo Vice-campeão Em Cortina D'Ampezzo Gerald Melzer Da Áustria Essa foi a cobertura Da TV8 Com imagens A partir de Cortina D'Ampezzo Na Itália Vocês Estiveram Aqui na Companhia De Ed Martínez Na narração Muito obrigado Por assistir A TV8 Um abraço A todos E Até Uma próxima Oportunidade Tchau 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 Tchau